Nosso país de formação multirracial recebeu um pouco do costume de cada povo que aqui veio morar. Dos negros herdamos o candomblé, a capoeira, parte do nosso vocabulário e muito do nosso folclore. Dos índios o artesanato, a pintura, comidas exóticas. Dos portugueses ficamos com o costume católico, a língua, as roupas. O Dia Nacional da Cultura Brasileira foi instituído em 1970 para homenagear um dos mais importantes personagens da história do Brasil, Rui Barbosa, que nasceu no dia 5 de novembro. Está começando o Datas e Dicas. 5 de novembro é o Dia da Língua Portuguesa, data instituída pelo presidente Lula no ano de 2006. Você sabe como surgiu a nossa língua? As nações colonizadoras, quando chegavam a um novo território, logo se dedicavam a impor o seu idioma. Era uma forma de dominação. Assim foi no Brasil, quando os colonizadores portugueses aqui chegaram. A língua portuguesa é derivada do latim e tomou lugar dos vários dialetos indígenas que já se falavam. O Dia Mundial do Urbanismo é 8 de novembro. A data foi criada pelo professor Carlos Maria de la Pauleira, da Universidade de Buenos Aires. O objetivo é difundir a importância de um planejamento consciente para as cidades. As grandes capitais e centros urbanos têm crescido cada vez mais. Tanto crescimento traz problemas e má qualidade de vida. É preciso pensar na sustentação, na promoção e integração entre a comunidade e o meio urbano. Este dia é comemorado com a realização de eventos e debates em todo o mundo. 10 de novembro é o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. A data foi estabelecida pela ONU em 2001. Tem o objetivo de envolver diversos setores da sociedade na discussão sobre o desenvolvimento científico e tecnológico e sua influência no cotidiano das pessoas. Na Videoteca Central da Coordenação de Mídias Educacionais, você encontra o vídeo Além Mar 1, série que mostra a língua portuguesa na cultura dos povos. E o vídeo Urbanização é um programa que trata de assuntos que são comuns às cidades de todo o mundo. Até a próxima semana! O mar salgado Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal Por te cruzarmos Quantas mães choraram Quantos filhos em vão rezaram Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso, homem Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena A língua portuguesa para muito além das regras gramaticais da prosódia e da sintaxe O conhecimento das suas origens, da sua história A valorização dela como identidade de um povo Uma forma de amor ao país Alunos do Centro de Ensino Fundamental I, da Estrutural Comemoram o Dia da Língua Portuguesa com aula especial Eu amo a língua portuguesa Porque cada coisa que eu aprendo é uma coisa nova para mim Cada coisa é uma coisa nova Vai na minha cabeça assim Entra na minha cabeça de um jeito que não dá para esquecer Se a gente não soubesse a língua portuguesa Ninguém ia arrumar trabalho Porque ia falar inglês É uma boa oportunidade realmente Essa comemoração do Dia da Língua Portuguesa É um momento para a gente refletir Pensar sobre essa parte tão importante da nossa cultura Que mantém a unidade linguística do país Que traz para a gente uma identificação E um reconhecimento mundial Então isso é um ponto muito positivo da nossa cultura E nós devemos perpetuar ensinando a língua E tentando fazer com que os alunos também tenham amor a essa língua Para que eles possam realmente dar continuidade A esse ponto forte da cultura brasileira Viva a minha cabeça! Aplausos 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 Aplausos